Eu valorizo muito o que a gente tem aqui. Eu acho o povo cearense muito inteligente, muito determinado. Sei que quando a gente vai a nível Brasil, tem um gap social, principalmente naquela época, um pouco mais. Mas quando você vai para o exterior, para um país como o Canadá, que é um país muito organizado, um outro nível de sociedade, eu convivi nesse curso de inglês com pelo menos 30 nacionalidades diferentes. A mesma sala, no mesmo ambiente, de conversar. Então você entende que o mundo é muito maior do que o que você costumava ver. Isso é muito legal. Então eu acho que a primeira coisa é ter acesso a essa diversidade, que eu acho que só se tem, por mais que a internet esteja mostrando o mundo todo, você só tem efetivamente vivenciando. Então eu tive essa oportunidade lá. E passar dois meses de uma forma intensa, embora dois meses seja pouco tempo, mas dependendo do quanto você viveu, vivendo numa sociedade literalmente mais avançada, no sentido de organização, de respeito, de segurança, de educação. Então você volta a se dizer, cara, isso existe. Então o Canadá ainda está uns passos à frente da gente. Obrigado. Obrigado.